Salve rapaziada, bem vindos a Queda Livre para Aquedismo, a próxima vítima é o Rafael Rafael veio com a família que vai presenciar a maluquice dele, que ele vai pro lado do avião hoje E aí, beleza mano? E aí, tá nervoso? E aí, João Pedro! E aí, John! Olha lá, show! Bom, estamos nas apresentações... Vamos nessa! Vamos lá! Já é, vamos lá! Minha dinha é o pra했는데incarnatear Minha dinha é ae, tá funcionando Minha dinha é o pra önemli都有 Minha dinha é o praivia Minha dinha é ae, tá gostando Minha dinha é o pra관 cor space Minha dinha, tá chegando Grand BA Anfe Coronagem Ser queriayear Skinny jeans is what you've seen I'm fine for fours and coffee I'm gonna get a lot of skinny colors off I'm chillin' if I'm high-in' long You can call me up here And it's on to the next one Like the cat from Aussie And I'm super-steppin' Hit the spot with a new weapon With a coupe's made By convention fresher And a reverend Bottles in the air I don't need a camera So much time for my family I don't need a camera 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 Now! Now! Met another camera Card ali já era Falita! Tá fácil, mano Nem vamos jogar o que vai ser Cuidado com essa cachaça Que parede de cima mesmo, hein? Parabéns! Basta aí Dá uma nota ir 10, man 10, até 11 Agora pensa bem Do meu saltor Do meu saltor Do meu saltor Do meu saltor Qualquer pessoa, velho Porra! Melhor sensação Montanha russa O negócio Nada a ver, né? Outro nível Depois que salta de paraquedas As coisa perdem graça Porra! É isso aí galera, não vai ficar em casa, vem da televisão, vamos saltar de paraquedas, valeu. É, sai do sofá galera, valeu. É isso aí, valeu, queda livre.